Muitos incêndios grandes acabam acontecendo por causa da chamada queima de lixo doméstico E isso fica ainda pior nessa época do ano Com o tempo seco e a baixa umidade e a temperatura elevada do mês de agosto Os casos de incêndios acabam aumentando muito Se coloca um fogozinho ali no fundo de quintal, perde-se o controle Um pequeno desmatamento na zona rural também, da mesma forma Faz-se uma leira, coloca-se o fogo, perde-se o controle, é tragédia Colocar fogo no lixo é crime ambiental O crime aí chega até 8 anos de reclusão, multa pode chegar a 50 milhões Então é muito sério, agora eu vejo que essa questão social não se resolve com leis É com educação, é com cultura, agora passa-se muito tempo E todo ano nós estamos aqui falando de fogo O que acaba virando um grande problema, principalmente nessa época do ano São os lotes vazios, que na maioria das vezes não estão cercados da forma correta Como é o caso desse aqui Esses locais acabam se transformando em depósitos de lixo e de entulho O que vira combustível num caso de incêndio E lotes como esse aqui a gente vê muitos, não somente em Goiânia Como em toda a região metropolitana A prefeitura de Goiânia faz o mapeamento de todas essas áreas particulares E que estão em situação de abandono, juntamente com a AMA A AMA faz as notificações aos proprietários A Comurg vem com a limpeza posteriormente E é um problema, são várias áreas nessa situação Além disso, tem também as áreas públicas Que as pessoas insistem em fazer o descarte regular Quem tem entulho em casa, para jogar fora Pode entrar em contato com a Comurg Que vai orientar o que pode ser feito A Comurg oferece cinco ecopontos São locais adequados para receber esse tipo de entulho Além disso, a gente também tem o catatreco Que recolhe via agendamento objetos inservíveis em casa Mas informação A gente tem o nosso